Olá pessoal, e aí, tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bom, ainda é de madrugada, acordei muito cedo, já escrevi meu texto e agora tô fazendo este vídeo. Tô fazendo esse vídeo e hoje eu vou falar de quem? Ah, vou falar de um tal Júnior Barreiros. Júnior Barreiros trabalha com perfume e tem um canal no YouTube. Então, um inscrito meu ficou me cobrando, Flávio, você faz homenagem a tanta gente, por que não faz para o Júnior Barreiros? Então, tô fazendo esse cordel, atendendo a um pedido, certo? Agora, vê como ficou esse cordel. Vou contar hoje uma história, como sempre é de costume, falando de uma certa menina que não tinha um só perfume. Ela era bem pobrezinha e também uma coitadinha e só cheirava a estrume. Mas um dia, Eva descobriu, e isso foi muito legal, uma marca de perfume que foi assim sensacional no canal do Júnior Barreiros e era o mês de fevereiro, pertinho do carnaval. Nas entrevistas de emprego, ela sempre era reprovada, desolada, chegava em casa, deitava na cama e chorava. Ela não conseguia emprego e nas entrevistas tinha medo e nervosa se enrolava. Até o próprio namorado acabou com o namoro e onde se via coitadinha era com a cara de choro. Dizia, Deus, o que está havendo? Com todos de mim correndo e ainda escuta o desaforo. Outra entrevista de emprego se arrumou da sua maneira. Botou uma colônia baratinha que ela comprou na feira. Era décima candidata e tinha uma, a mais alta, que ganhou a vaga de primeira. Saiu da empresa conversando com a vencedora da entrevista, dizendo que não tinha sorte e que estava sendo realista. Aquilo parecia um azar. Fazer sempre teste e não passar, desistir seria a conquista. Não desista, minha amiga. Uma dica eu vou lhe dar. Eu era assim como você, ficando a me lamentar. Comprei um ótimo perfume e meu namorado com ciúmes começou a me atentar. Esse perfume me ajudou quando me inscrevi no canal do Júnior Barreiros no YouTube. Isso foi sensacional. Um bom perfume ele me indicou. Aí meu pai me presenteou e a dica foi sensacional. Onde eu posso chamar atenção? Até no transporte coletivo. As pessoas se aproximam e puxam a conversa comigo. Só por causa do meu cheiro. E não me falta dinheiro e emprego é o meu amigo. Outro dia passei na rua. Tinha uma grande confusão. Dois homens estavam brigando e tinha uma multidão. Com meu perfume fui passando e tudo foi se acalmando. E acabou a discussão. Outra vez botei o perfume e fui fazer uma consulta. A sala estava lotada. Eu tinha vindo da labuta. A médica me chamou primeiro. Disse que perfume maneiro. tem até cheiro de fruta. Deixei você ser a primeira. Mas o perfume quero o nome. Uma fragrância maravilhosa. Que até passou minha fome. Qual a revista que comprou? Não me esconda por favor. E deixe o seu telefone. A médica ficou tão feliz. E o Júnior Barreiros indicou. A fragrância mais correta para a médica que se encantou. Com o aroma perfumado. E de um perfume amadeirado. E já falou para outro doutor. Por isso, passo nas entrevistas. E em nenhuma sou reprovada. Os empregos eu saio escolhendo. E tenho minha hora marcada. Meu perfume é poderoso. E também super cheiroso. Com entrevistadora fascinada. Então se inscreva no canal do jovem Júnior Barreiros. Ele indicará o teu perfume. Pois esse é o tal segredo. Você vai ter muita sorte. Vai virar uma mulher forte. E nunca te faltará emprego. Eva se inscreveu no canal. E teve só notícias boas. Arrumou logo um emprego. E não ficou por aí a toa. Depois uns anos se passaram. E todos os comentários. Foi que ela virou patroa. Pois é, pessoal. O cordel é esse aí, né? De uma menina que não conseguia emprego. Vê que coisa. Não conseguia emprego. E que foi fazer uma entrevista. Não passou. Mas a outra passou. E saiu conversando com ela. E indicou o canal de Júnior Barreiros. Pra ele indicar um perfume. E foi assim. Ela comprou o perfume. E teve sorte. Virou patroa. Uma coisa assim pode ser absurda, né? Mas será que um perfume causa tanta coisa assim? Será que a pessoa consegue um emprego só porque usou um perfume? Ou tá numa fila ser primeiro? Tá num ônibus. Todo mundo fica encantado? Será? Pois é, gente. Então, o cordel de hoje é esse. Agradeço a vocês. E muito obrigado, tá bom? Fiquem com Deus.